12 vetos e 32 modificações. É assim que o novo Código Florestal vai ser recebido pelo Congresso Nacional, que pode derrubar os vetos presidenciais. É mais um capítulo na polêmica em torno do texto aprovado em abril pela Câmara dos Deputados. E para entender melhor o que significam as mudanças propostas pelo novo Código, nós vamos conversar agora com o geógrafo Roberto Messias, que está aqui com a gente. Boa tarde, Roberto. Tudo bom? Boa tarde, boa tarde, telespectadores. Roberto, vamos começar procurando entender por que esse novo Código Florestal gera tantas opiniões divergentes. Principalmente porque o Brasil é um país que tem muitas florestas, é um país muito grande, com áreas grandes, algumas têm que ser protegidas e outras utilizadas para a produção de tudo aquilo que nós precisamos. Então, desde a década de 30, 37, havia um primeiro Código Florestal. Depois, em 1965, teve o que estava valendo até hoje, que é o novo Código Florestal. Todos os princípios que estão nele vão continuar nessa nova versão do Código Florestal. Entretanto, tem algumas imperfeições, algumas coisas que estão, umas melhoradas, outras modificadas. Teve aquele movimento pedindo a presidenta Dilma para vetar e os congressistas, o Congresso Nacional, tinha uma proposta também. Houve alguns vetos que não modificaram grande coisa, mas, enfim, é um aperfeiçoamento em relação ao que está em vigor. Então, vamos começar. Primeiro, o que, na sua opinião, ficou melhor? O que pode ser aprovado e que trouxe benefício? Acho que tem uma clareza melhor em algumas coisas. Por exemplo, nas áreas de litoral, não é o caso de Minas Gerais, os chamados apicuns, que são áreas que estavam sendo destruídas para a criação de camarões, etc. Agora, tem regras claras. Pode utilizar, mas, por exemplo, até uma porcentagem do que tem no Estado. Na questão das florestas, das áreas das chamadas APPs, áreas de proteção permanente, o que acontece? Essa área de proteção permanente existia já no Código Antigo, mas só falava de uma, de categorias que eram muito estanques. Era muito grande ou muito pequeno. Agora, e o pequeno proprietário, por exemplo, tinha que manter algumas áreas em volta de um pequeno córrego, por exemplo, 30 metros, isso agora está escalonado. Havia um temor e, por isso, movimentos, inclusive, para que fosse melhorado isso, de que isso significasse um anistia ou desmatamento. Com essa medida provisória e os vetos da presidente, isso é corrigido. Faço com que haja uma data onde diz o seguinte, olha, a partir de 2008, quem desmata mais não pode. Mas quem já estava com algumas pequenas atividades, um pequeno produtor, pode continuar. Agora, a punição para quem desmata, ela vai ficar mais, enfim, mais rígida? O grande problema, me parece, que a sociedade brasileira toda, nós vamos ter que trabalhar muito ainda, é que uma boa norma ou uma norma razoável não significa que melhorou. Porque é o Código de 1965, todas essas, de 1965, todas essas coisas, previsões de pena já existiam. Mas se não houver uma fiscalização, por um lado, pelos aparelhos de Estado apropriados, e se não houver a consciência da população, dos produtos de todo mundo, a norma pode ser boa, mas não é por falta de norma, por exemplo, que a Mata Atlântica e hoje os jornais deram, né, Minas Gerais com... Sim, o SOS Mata Atlântica acabou de divulgar que nós perdemos, né, mais 13 mil hectares de Mata Atlântica aqui no Estado de Minas Gerais. Exatamente. Então, num caso feito esse, não é um código melhor ou pior, né? É preciso de conscientização, é preciso de tecnologias melhores, é preciso de todo mundo prestando atenção no que está acontecendo. Todo mundo prestando atenção no que está acontecendo. Quem está aqui nas grandes metrópoles acha que essa realidade da floresta está muito distante. Isso é verdade? Não, ela está muito próxima. No caso de Belo Horizonte, ela está muito próxima. Na minha cidade de Nova Lima, por exemplo, um resto de Mata Atlântica que tem que ser protegido. E no caso, nessa nova proposta do Código Florestal, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, os planos diretores municipais vão ter que ser respeitados, mas vão ter também que respeitar as normas gerais. Então, tem alguns cuidados, né, e a sociedade tem que ficar atenta para que isso seja, para que haja o cumprimento de tudo isso. Então, o Código Florestal tem alguns avanços, esse novo Código, mas tem muita coisa por ser feita ainda. Bom, agora, os vetos, eles vão ser analisados pelos parlamentares. Eles têm algum prazo para entregar novamente para o Executivo? Quanto tempo que eles vão ter para analisar esses vetos, debaterem? O prazo máximo é de quatro meses. Agora, eu não acredito, na essência, os vetos não afetaram a estrutura do pensamento do que, afinal de contas, o Congresso, a Câmara, o Senado fizeram os debates e propuseram. Então, quem protege o meio ambiente não precisa ficar alarmado, em choque, em pânico. Eu acho que em pânico não, porque, no caso, vão supondo-se que fosse todo ele vetado, o que passaria a continuar vigindo seria aquele de 1965, onde os princípios atuais estão já. Eu acho que vai poder, pode haver um aperfeiçoamento. No caso, eu quero, no caso desse aperfeiçoamento, coisa importante que a gente tem que ver. Imagina que tem uma norma, por exemplo, que eu, você, um telespectador, qualquer um de nós, diga, nós somos favoráveis a usar transporte público. Mas se no seu lugar de trabalho, a sua residência, não tem um transporte público que te leve num tempo razoável, você vai ter que ir com seu carro de loja, ainda que não concorde com ele. Então, tem que ser criadas, e o Brasil tem uma tecnologia muito boa, Criadas as condições para que as áreas, que no caso, por exemplo, dá cinco anos para a recomposição das áreas que foram desmatadas. Tem que haver um suporte para o pequeno, principalmente, por parte das EMATER, por parte dos órgãos de todas as prefeituras. Agora, e no caso, principalmente, municípios, prefeituras, estados, tem que se equipar para fazer o cadastro ambiental rural, que está previsto na nova lei. Agora, imagina um telespectador, por exemplo, que está numa cidade do interior. Ele vai na prefeitura, eu quero fazer meu cadastro. Tem que ter alguém que atenda e que diga o que fazer. Tá certo. Roberto, muito obrigada pelas informações.